Olá pessoal, vamos começar agora a nossa quarta videoaula da série ASP.NET MVC na Prática. Meu nome é Cleiton Ferrari, o meu blog é cleitonferrari.com, meu twitter é arroba cleitonferrari e faço parte da comunidade teiselvagem.com.br. Se você ainda não se inscreveu na nossa comunidade, acesse o site e se inscreva. Curta a nossa página no Facebook também e participe do nosso grupo no Facebook também. Vamos dar início então à nossa quarta videoaula. A nossa agenda para esse vídeo hoje, vamos falar somente de rotas, vamos entender como funcionam as rotas no ASP.NET. Rotas. O que é rota? Caminho que leva a uma ação em um controle, tornando o acesso e requisição via URL mais amigável. Vamos entender o que quer dizer esses carinhas aqui embaixo. Para acessar uma determinada ação da nossa aplicação, os usuários devem realizar uma requisição HTTP, utilizando a URL correspondente à ação. Por exemplo, para acessar a página inicial do site, é necessário digitar na barra de endereço do navegador a URL HTTP, 2.0, barra, barra, local roxo, número da porta, barra home, barra index. Perceba que o nome do controlador e o nome da ação desejada fazem parte da URL. O formato dessa URL é definido por rotas criadas no arquivo route.config, que a gente vai ver mais à frente, e é carregado no arquivo global ASAS. O primeiro argumento do método map.route é o nome da rota. O segundo é a expressão que define o formato da rota. E o terceiro é o conjunto de valores padrões dos parâmetros dessa rota. A expressão que determina o formato da rota default utiliza três parâmetros. O primeiro, controller, o segundo, actual, e o terceiro, id, que estão separados ali entre chaves. Dessa forma, se o usuário realizar uma requisição HTTP utilizando o endereço localhost, 2.0, porta, barra, home, barra, index, barra, 3. O asp.net.mvc criará uma instância do controller home, que é o primeiro parâmetro da nossa URL, e executará o método index, que é o segundo parâmetro da nossa URL, passando o valor 3, que é o terceiro parâmetro da nossa URL. Então, se eu vier aqui, eu percebo que eu tenho o controlador, que é o primeiro parâmetro, a action, que é o segundo parâmetro, e o id. Logo, se eu acessar essa URL aqui do meu navegador, o que vai acontecer? Por padrão, ele vai passar o valor home para esse controller e a action index. Se eu acessar esse daqui, essa segunda URL do meu navegador, ele vai passar o home, só que como eu não passei a action, ele vai usar a action index. Se eu acessar essa terceira URL, ele vai usar o parâmetro que eu passei e a action que eu passei, ou seja, o controller e a action. Logo, ele vai acessar o home na action index. E se eu usar esse outro terceiro aqui, o quarto, no caso, da nossa sequência, ele vai acessar o controlador home na action index, e vai passar o parâmetro id 3, que é um parâmetro opcional. Ele pode ter ou não. Vamos entender melhor. Essa daqui é a nossa action, que a gente está tentando acessar. Por isso que quando a gente cria um template vazio no ASP, a gente tem que criar um controller chamado home. Não é que a gente tem que criar um controller chamado home, é que a gente utiliza, por padrão e por convenção, porque ele já nos dá essa rota padrão aqui, um controller chamado home com uma action index. E aí ele já vai acessar isso, e isso já vai funcionar no nosso browser. Caso contrário, eu tenho que definir aqui qual é o meu controller padrão. Vamos entender aqui melhor como funcionam essas tabelas. Basicamente, as rotas associam URLs e ações. Veja alguns exemplos de como as URLs são processadas, de acordo com as regras de rotas. Se eu acesso a barra, ele vai acessar o que eu já tinha falado no slide anterior, home index. Se eu acesso o barra evento, ele vai chamar o controller evento. Como eu não passei qual é a minha action, ele vai chamar por padrão a action index. No nosso terceiro aqui, ele vai chamar controller evento, a nossa action adiciona. No quarto, ele vai chamar o nosso evento e vai chamar a nossa action remove, passando o ID 7. No caso aqui, eu digitei 1, mas é 7. Mapeamentos de URL. Antes do asp.net.mvc, as URLs dos aplicativos web eram mapeadas para arquivos físicos em algum lugar do HD. Assim, por exemplo, se você tivesse uma URL www.meusite.com.br barra produtos barra default.aspx, significava simplesmente que havia um arquivo default.aspx em uma pasta no nosso servidor, chamada produtos, na raiz do site. Esta URL não tinha qualquer outro significado. Então, isto aqui, antigamente, era uma pasta produtos e eu tinha este arquivo dentro. Quaisquer os parâmetros passados para uma consulta, seria parecido com isto aqui. Eu iria passar qual é o arquivo e quais são os parâmetros desta consulta. No entanto, se fôssemos fazer o mesmo site em MVC, a URL provavelmente ficaria como isto aqui. O meu controller, e isto não é um arquivo físico do meu computador, não existe uma pasta chamada produtos. Existe um controller que fica lá dentro da minha pasta de controllers. E não existe uma pasta chamada detalhes, dentro de uma pasta produto. Existe uma rota que aponta para o meu controller produtos, para a minha action detalhes e que passa uma ID 99. Por convenção do MVC, ele segue esta convenção. Vamos ver como isto funciona um pouco na prática? Então, vamos lá. Bom pessoal, estou aqui com o meu Visual Studio 2012 aberto. Vamos criar então uma aplicação web, file new project. Vamos escolher os templates do Visual C Sharp, web, asp.net.mvc4 e vamos criar nossa aplicação. Vou chamar de rotas.mvc. E vou clicar em OK. Vou criar uma aplicação do tipo básica, tá? Vou clicar em OK. Uma vez criado o nosso projeto, vamos dar uma olhada aqui na pasta app start. Temos um arquivo chamado route config. Vamos abri-lo. Se você reparar, já temos uma rota criada aqui. Por padrão, quando a gente cria o projeto do asp.net.mvc.basic, ele já cria para a gente uma rota padrão. O que essa rota padrão está esperando? Está esperando qualquer controller que tenha uma action e que tenha uma id opcional. Caso eu não passe isso para ele, ele vai chamar um controller chamado home com uma action index. Esse é o padrão do asp.mvc. Por isso que quando a gente cria um controller aqui chamado home, ao executar, ele já vai sair funcionando. Se eu executar esse projeto como ele acabou de ser criado, contra F5, ele vai abrir aqui para a gente o nosso site e vai dizer que não pôde encontrar nenhum recurso. Ou seja, não pôde encontrar para a gente um controller chamado home, que tem uma action index. Que foi isso que foi definido para a gente nas nossas rotas. Então, se eu voltar aqui e ver que ele criou para a gente aqui por padrão, ele espera que a gente tenha um controller chamado home e que tenha uma action index. E a gente não tem nenhum controller. Essa rota de cima aqui é para que ele possa usar a API, que a gente vai ver nos vídeos posteriores. Ele já cria também umas rotas padrões para a API. Tudo vai ser o nosso site barra API e aí segue o controller e o ID. Esse de cima aqui é para ele ignorar todos os recursos que tiver .axd, que são os recursos que a gente vai ter na nossa aplicação AspX. Vamos criar, então, o nosso controller home e nossa action index. Botão direito, aqui em controller, add, controller. Vamos chamar de home, vamos criar de home, vamos criar vazio e vamos clicar em adicionar. Pronto, vamos adicionar agora uma visão, uma view aqui para a nossa action index do nosso controller home. botão direito, botão direito, add e vamos chamar de index mesmo. Pronto, agora ele criou para a gente, então, o nosso controller home e nossa action index, que é o que pede aqui para a gente na nossa rota home index. Então, vamos rodar o nosso código, contra F5. E agora temos aqui, então, a nossa página que está funcionando. Vou fechar isso daqui. Então, na verdade, quando eu entro na raiz do meu site, como eu não especifiquei um controller, ele chamou o controller home. Como eu não especifiquei uma action, ele chamou a action index de determinado controller. Então, se eu tivesse especificado um controller, ele teria chamado esse controller para mim. Então, ele teria chamado o controller home e chamado a sua action padrão. Como eu não passei a action, ele chama uma action index. Se eu passar a action, ele chama para mim o meu controller home e a minha action index. E por padrão também, eu posso passar um id, que vai funcionar também. Esse é o padrão que vem configurado para o ASP MVC. A gente vai ver como trocar esse padrão, tá? Agora, vamos voltar aqui, então, no nosso Visual Studio. E vamos voltar aqui no nosso código. Vamos criar um modelo de exemplo aqui, tá? Botão direito no nosso modelo. ADD. Class. E vamos chamar esse cara de notícia. E vamos dar OK. Vamos criar aqui algumas propriedades. Prop tab. Só que aqui vamos formatar a exibição dessa data no nosso HTML, né? Vamos usar para isso, display format. Vamos usar aqui a data notation. Data format string vai ser igual a 0, 2 ponto. Vamos mostrar o dia, o mês e o ano com 4 dígitos. Certo? Então, aqui a gente tem o nosso modelo. Eu já tenho aqui um código pré-digitado, não vou ficar digitando tudo isso daqui, tá? Vou colocar ele bem aqui embaixo. E já vou explicar para vocês. Vou adicionar aqui a referência e vou dar um CTRL KD para poder identar. Deixa eu fechar isso daqui. Olha só. Como não estamos trabalhando com banco de dados, eu criei aqui um método, tá? Que vai representar o nosso banco de dados. Na verdade, ele só cria um array e joga vários objetos do tipo notícia dentro desse array, tá? Na verdade, não é um array, é um inumereibo, que é um pouco mais sofisticado que o array. Eu consigo fazer buscas dentro dele através do link, tá? Vou passar aqui só para vocês verem. Que eu criei uma collection, né? Então, de notícias. Então, o meu array de notícias, onde eu vou colocar uma coleção de dados aqui dentro, tá? E esses dados que eu vou colocar aqui é do tipo notícia. Então, eu criei uma primeira notícia aqui, tá? Que é a notícia ID 1, que é a categoria Esportes. E que o título é que Felipe Massa ganha a Fórmula 1, tá? Numa tarde chuvosa. E aqui vem o conteúdo dessa notícia. E tem a data aqui também, tá? Meio 7, 2012, no dia 5. Criei aqui mais algumas notícias, tá? Fictícias, tá? Presidente assina o convênio. Durante reunião, vereador eleito pela quarta vez, vereador Fábio Prat, tá? E o tão sonhado título chegou. O jogador levou o torcedor ao delírio. O comediante Santos, o Renato, fará um show. Muito bem. Então, eu tenho aqui agora o meu modelo para a gente poder começar a trabalhar com as rotas. Deixa eu limpar isso daqui. Alt e Enter. Remover os dados. Vamos salvar. Então, não vamos precisar trabalhar mais com a nossa notícia. Vamos fechar ela. Vamos voltar aqui no nosso Home Controller. Bem aqui. Vamos apagar isso daqui, certo? E vamos fazer o seguinte. Private, Reade Only, e Numerable de notícia. Vamos adicionar aqui o modelo. E vamos chamar de todas as notícias. Muito bem. Vamos criar aqui um construtor. Setor, Setor, Tab, para criar um construtor para a nossa classe. Se você estiver começando agora a programação e não entender o que é um construtor, o que é uma classe, você pode assistir a minha videoaula sobre orientação a objetos, que tem no meu canal do YouTube, ou no meu blog, ou na comunidade tem selvagem. Hoje, eu postei em todos esses lugares, que explica o que é herança, o que é polimorfismo, fica mais fácil, caso você esteja um pouco perdido aqui nessas videoaulas. Então, temos o nosso construtor, que eu vou inicializar o nosso banco de dados de mentira, o nosso banco de dados fake aqui. New notícia, notícia, aparentes, opa, ponto, todas as notícias, ponto, order by, descende, e vai estar ordenado por data. Então, o que eu fiz aqui? Eu mandei ele lá naquela minha lista que eu criei de notícias, que foi um método que eu criei dentro da classe notícias, chamado todas as notícias, certo? Deixa eu ir lá para vocês verem novamente. Muito bem. Então, aqui eu tenho a minha coleção, que é o meu banco de dados de mentira, ok? Então, o que eu fiz? Eu vim nesse banco de dados de mentira aqui, que é uma lista, tá? Chamei esse método, esse método me retorna uma lista, eu peguei essa lista e mandei ordenar descendentemente, ou seja, de trás para frente, por data. Ou seja, pegando a data mais nova até a data mais velha, certo? Ainda mais recente para a mais antiga. Beleza. Aqui dentro do meu controller, dentro da minha action index, eu vou criar o seguinte, var 1, eipa, pera, 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 pera. Últimas notícias é igual a todas as notícias, ponto, take 3. Por que take 3? Para que eu possa pegar somente as últimas 3 notícias, tá? Eu quero mostrar na minha página inicial as minhas últimas 3 notícias. Qual o modelo que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma listagenzinha de notícia bem simples, tá? Para a gente poder explicar como funcionam as rotas, fazer as URLs amigáveis para notícias, para as categorias, tá? Então, para isso, eu vou listar algumas notícias nessa página inicial. Vou listar também as categorias. Então, var todas as categorias é igual a todas as notícias. Só que o seguinte, eu vou mandar selecionar aqui, select somente a categoria. Então, eu vou pegar de todas as notícias, eu vou selecionar só o campo categorias. Beleza, só que eu tenho categorias repetidas. Então, eu quero somente as categorias diferentes, distintas, não quero categoria duplicada. Ponto, to list para trazer uma lista para mim disso. Muito bem. Então, aqui eu tenho todas as categorias que eu tenho cadastrado no meu banco de dados. E aqui eu tenho as últimas 3 notícias do meu banco de dados. Beleza. Eu vou precisar também passar todas essas categorias para a minha view. A gente já viu como passa valores para a view, tá? A gente usa o view bag. View nas aulas anteriores. View bag. Ponto, categorias é igual a todas as categorias. Beleza. E aí, a minha view vai ser tipada e vai receber uma lista de notícias, que é as últimas notícias. Certo? Bom, criei a minha primeira action, que vai passar para mim todas as categorias e as últimas 3 notícias. Vamos voltar agora na nossa view. Então, botão direito. Go to view. Certo? Vem aqui. A primeira coisa que vamos fazer aqui é dizer que o nosso modelo é tipado. Arroba model e numerable de rotas.nvc.models.notice. Certo? Vamos chamar isso daqui de rotas em asp.net.nvc. E vamos criar o seguinte aqui. Div. O L. E L. Só que é o seguinte. Aqui. Arroba. HTML. Action link. E vou passar o seguinte. O link. O primeiro parâmetro aqui é o texto que vai aparecer. O texto que eu quero que fique com o link é o título da notícia. Então, item. Pessoal, peraí. Desculpa. Tem que primeiro fazer um for ish aqui, né? For ish. Var item. In. Modo. Ou seja. Vamos percorrer aqui. Vamos percorrer aqui o nosso modelo, tá? O nosso modelo vai receber uma lista de notícias. Para cada vez que ele passar nessa lista de notícias, ele joga uma notícia dentro de item. Então, logo, meu item é uma notícia. Dentro desse cara, nós vamos fazer o seguinte. Arroba. HTML. Ponto. Action link. Eu quero que o meu primeiro parâmetro seja o título da notícia que eu vou clicar. Então, item ponto título, certo? Beleza. O segundo parâmetro é qual action que eu quero chamar do meu controller home. Beleza? Eu vou chamar uma action que a gente ainda não criou, que chama mostra notícia. Beleza? Então, tá. Vírgula. New. E essa minha action, essa minha action mostra notícia vai receber o seguinte. Ela vai receber um id na notícia. Então, notícia id é igual a item, né? O meu item representa uma notícia. Categoria. Eu quero saber também qual é a categoria. Item ponto categoria ponto to lower. Vou mandar essa categoria toda minúscula como parâmetro, tá? Arroba título. Item. Já vocês vão entender o que eu estou fazendo. Título ponto to lower também. Certo? Só que quando eu passo isso, eu tenho que passar esse último parâmetro como null, tá? Que eu não vou usar. Beleza. Até aí, tudo normal. Vamos testar. Antes da gente testar, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar mais alguns dados aqui. Arroba. HTML ponto display for model item igual ao seguinte. Item ponto categoria. Vamos passar outro aqui também. Negrito agora. Arroba. HTML ponto display for model item igual a item ponto data. Certo? Isso daqui vai listar as nossas notícias na nossa página. Então, vamos ver. Contra F5. Olha lá. Então, temos aqui as nossas últimas três notícias cadastradas e temos o link para essas notícias, certo? Olha lá. Se vocês repararem no rodapé, a gente vai para a home, para a nossa action home, para o nosso controller home, para a nossa action mostra a notícia. E estamos passando notícia aí de 4, categoria esporte, título, o tão sonhado título chegou. Certo? Beleza. Até aí. Está seguindo o padrão do ASP. Não temos nenhuma URL. Não modificamos nada. Vamos fechar esse e vamos voltar aqui para o nosso código. Beleza. Vamos vir aqui embaixo. Vamos criar uma outra div. E vamos fazer o seguinte. HTML. Oh, caramba. HTML. Pronto. Action link. E vamos exibir todas, todas as notícias. Beleza. Para a nossa action, vamos chamar de todas, todas também, todas as notícias, o nosso controller home. Beleza. Então, eu vou ter aqui uma action chamada todas as notícias, que vai listar para mim todas as notícias, não somente as três últimas, tá? Beleza. Vamos criar aqui em cima, bem aqui, o seguinte. Vamos criar um outro div aqui. E vamos listar aqui todas as categorias, certo? O L. E aqui vamos ter um for each. For each. String item in view bag.categorias. Tá? Essa view bag está trazendo todas as categorias para a gente. A gente passou lá na index, tá? Todas as categorias para view bag. Quem não lembra, está bem aqui. Olha só. View bag, categorias. A gente está passando todas as categorias. E agora, vamos fazer um for each nessas categorias e listar elas na tela. Beleza. Vamos abrir chave. Fecha a chave. Aqui dentro, vamos ter um L.I. Beleza. Arroba html. Ponto action link. O primeiro parâmetro vai ser o nosso próprio item, porque vamos mostrar escrito na tela o nome da categoria. E vamos mandar esse cara para o MostraCategoria. Beleza? Na home também. Então, beleza. Aí, vamos passar o seguinte parâmetro para esse cara. Categoria. Categoria igual a item. Assim, o nosso último parâmetro tem que passar, senão não funciona. É NULL. CTRL-KD para dar uma indentada. CTRL-S para salvar. Então, o que vai acontecer aqui quando eu rodar? Contra F5, ele vai criar para a gente uma lista das categorias, das notícias e um link para todas as notícias. Olha lá. Então, todas as notícias que eu tenho estão aqui. Está mandando para a home para a MostraCategoria, categoria igual a Política, categoria igual a Policial, Esportes e Humor. Certo? E todas as notícias está chamando a home, a minha action, todas as notícias. Vamos fechar esse daqui. Alt e Tab. E vamos voltar aqui. Bom, a nossa view está pronta, pessoal. A gente tem uma lista de todas as categorias que tiver no banco. Ele vai listar aqui para a gente, certo? Vai criar aqui para a gente também uma lista com as últimas três notícias, que foi o que a gente passou para o nosso modelo, certo? E aqui ele vai criar um link para todas as notícias. Falta a gente criar todas as notícias, a nossa action, mostrar notícias a nossa action e mostrar categoria a nossa action. Lembrando que a nossa action, mostrar categoria, vai receber um parâmetro chamado categoria, que é para a gente poder saber e ir lá no nosso banco fake e pesquisar essa categoria. A nossa mostrar notícia vai receber um parâmetro notícia ID, uma categoria e um título, tá? Para que a gente possa trazer essa notícia do banco também. E a nossa, todas as notícias, não vai receber nenhum parâmetro. Vamos voltar aqui no nosso home controller e vamos criar essas actions. Vamos criar aqui a nossa segunda action, public, action result e vamos chamar ela de todas, opa, as, todas as notícias. Bom, essa aqui vai ser uma action bem simples, return view e vamos passar todas, todas as notícias. Muito bem, agora temos que criar a nossa view para listar todas essas notícias. Vamos chamar de todas as notícias, vamos chamar de todas as notícias mesmo e vamos clicar em ADD. Vamos dizer, opa, 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 aqui. Vamos dizer que o nosso modelo, que a nossa view é tipada, né? Model e enumerable de rotas MVC models notícia. Beleza. E aqui vamos listar todas as notícias. A gente já fez isso, né? Está aqui dentro, ó, isso daqui lista todas as notícias para a gente, né? Do nosso modelo, é o mesmo código, ctrl-c e ctrl-v, beleza? Só vamos todas as notícias, certo? Então, beleza. Isso aqui é a nossa view, todas as notícias. Ele vai receber todas as notícias que temos no nosso banco de dados, no caso, sete notícias. Vai percorrer cada notícia dessa, vai jogar dentro do item e vai mostrar isso daqui, criando um link para mostrar a notícia. Quando eu clicar em cima dessa notícia, eu vou para uma página que vai exibir todo o conteúdo dessa notícia, certo? Vamos voltar aqui para o nosso controller. Aqui embaixo. Public. Action. ActionResult. Action. E vamos... Mostra... Notícia, né? Que vai receber um int. Notícia.id, que é o primeiro parâmetro que a gente espera. O segundo parâmetro vai ser o título dessa notícia. E o string.categoria, que é o último parâmetro, que é a categoria dessa notícia, certo? Beleza, deixa eu só rodar um pouco aqui, ficar mais no meio. Beleza, essa daqui, vamos fazer o seguinte, return view e vamos retornar a notícia filtrada pelo ID. Então, vamos pegar aqui todas as notícias, ponto, first to default, e vamos dizer o seguinte, seleciona para mim dentro dessa lista de notícias a notícia cuja a notícia ID seja igual à notícia ID que eu recebi como parâmetro, certo? Então, eu recebi uma notícia ID e vou filtrar essa notícia ID. Aí você me pergunta, para que esses outros dois parâmetros? Simplesmente para que a gente possa usar isso daqui para gerar a nossa URL amigável que a gente vai fazer daqui a pouco, beleza? Então, vamos fazer a nossa view, botão direito, add view. Vamos deixar com o mesmo nome, mostra a notícia. Muito bem, é uma view tipada também, que a gente vai receber uma notícia. Então, rotas, opa, rotas, MVC, models, notícia. Não vai ser um inumerable porque aqui a gente vai mostrar realmente a notícia que a gente tem. Beleza, aqui vamos mostrar o título, então o nosso model.titulo, beleza? Vamos usar o mesmo aqui, model.titulo, beleza? Então, aqui vamos ter um in e vamos fazer o seguinte, arroba model.data, um tracinho, arroba html.actionlink e vamos criar um link para que estou exibindo a notícia. Quando eu clicar em cima da categoria dessa notícia que eu estou exibindo, eu vou para listagens de categorias, beleza? Vou mostrar o nome da categoria que eu estiver exibindo aqui dessa notícia e eu vou para o mostra categoria, beleza? que é do nosso controller home, new categoria é igual a model.categoria, beleza? Nosso último parâmetro é o div. div e aqui vamos mostrar o conteúdo. Mostra o conteúdo. Ctrl S para salvar. Então, essa daqui, a gente vai receber uma notícia na nossa action, a gente vai receber um id nela na URL, a gente vai buscar no banco essa notícia e vamos exibir essa notícia aqui, beleza? E essa notícia, quando estiver aparecendo, vai ter um linkzinho para a categoria que quando eu clicar nessa categoria, eu vou para a minha, mostra a categoria, que é a minha listagem de categorias, beleza? Vamos voltar aqui no nosso controller, aqui embaixo. Deixa eu ver o result. Mostra categoria. String categoria. Beleza. Então, isso aqui vai exibir para a gente uma listagem de categorias. Vamos fazê-la aqui. var categoria específica é igual a todas as notícias, ponto. Vamos filtrar agora essas notícias, né? x, x ponto, categoria. Vamos diminuir isso daqui, para todo, para minúsculo. E vamos dizer o seguinte, você pega a categoria que você recebeu como parâmetro, joga tudo para minúsculo e traz para mim uma lista, beleza? Então, aqui na minha categoria específica, eu vou receber uma categoria como parâmetro, eu vou buscar no banco de dados todas as notícias que têm essas categorias, tá? aqui o meu filtro que faz isso, e vou jogar o resultado aqui, vou fazer o seguinte, view bag, ponto, categoria, é igual a categoria, vamos guardar qual é a categoria que a gente recebeu na view bag, para a gente poder mostrar na nossa view, tá? o título, e vamos passar aqui a categoria específica, certo? Então, o que acontece aqui? Eu vou receber uma categoria, vou filtrar essa categoria, vou pegar essa categoria que eu recebi, vou jogar para a minha view bag, para me mostrar na página escrito qual a categoria que eu estou exibindo, e jogo para cá todas as notícias que têm essa categoria, vamos criar a nossa view, botão direito, add view, mostra a categoria, muito bem, vamos vir aqui, vamos receber uma lista de notícias, uma ou mais notícias, vamos chamar isso aqui de categoria, isso daqui de categoria, e aí aqui vamos pegar da view bag a categoria, view bag categoria, para a gente saber em qual a categoria que a gente está exibindo, div, eu acho que a gente já fez isso daqui, acho que a gente já fez isso daqui também aqui na index, que vai exibir a nossa notícia, opa, 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 aqui, então, eu vou receber, exatamente, eu vou receber aqui, uma lista de notícias, só que agora essa lista vai vir filtrada, vai exibir só as notícias de determinada categoria, e aí eu vou mostrar, aqui, essas notícias, certo? com um link, para mim poder visualizar essa notícia, vou salvar isso daqui, tá? vamos voltar aqui no nosso controller, e vamos rodar a nossa aplicação, para ver o que a gente tem até agora, contra F5, muito bem, temos a nossa página, que lista as nossas categorias, que lista as últimas três notícias, e que lista todas as notícias, se eu clicar aqui em todas as notícias, eu vou ver as nossas, todas as nossas notícias, certo? vou voltar aqui, se eu clicar aqui em política, eu vou ver somente as notícias sobre política, certo? com a categoria política, se eu voltar aqui em esportes, vou ver somente sobre esportes, e assim por diante, policial, somente as de policial, e humor, somente as de humor, reparem a nossa url, que manda para minha home, que é o meu controller, para minha action, mostra a categoria, e aqui está o filtro da minha categoria, que pode ser humor, esportes, esportes, certo? beleza? então tá, e se eu clicar em cima de alguma notícia, eu vejo essa notícia, vereador Fábio Prat, é eleito pela quarta vez, beleza? e aqui está o link, para mim ver todas relacionadas, a política, certo? se eu clicar, eu volto, então se eu voltar aqui, na minha home, muito bem, isso é o nosso sistema, tá? agora a gente vai ver, como a gente pode modificar, as rotas padrões, do ASP, vamos voltar aqui, para o nosso controller, vamos abrir aqui, o route config, e vamos começar, a criar nossas rotas, personalizadas aqui, para mim criar uma nova rota, eu preciso usar, o routes, tá? que é o parâmetro, que o ASP vai passar para mim, que é um route collection, tá? então eu vou usar aqui, routes, ponto, map, e a propriedade dele, map, o método dele, map route, e vou fazer o seguinte, ponto e vírgula, vou quebrar, isso daqui, para ficar mais fácil, da gente entender, quais são os parâmetros, o primeiro parâmetro, é o name, certo? qual vai ser o nome, da nossa rota, pode ser qualquer nome, é só para a gente poder utilizar, para a gente mesmo, poder identificar, então eu vou chamar de todas as notícias, beleza, o segundo parâmetro, é a URL, como que eu vou formar essa URL, para a minha rota, bom, na verdade, na verdade, a minha URL vai se chamar, notícias, notícias, simples assim, tá? então toda vez que eu digitar notícias, ele vai fazer para mim, a seguinte rota, defaults, e aí eu vou criar, um objeto dinâmico aqui, tá? anônimo, e vou dizer o seguinte, que o controller, 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 que o controller, é o home, então quando o cara digitar lá, notícias, na minha URL, meu site, .com, barra notícias, ele vai para a minha home controller, só que ele vai para a minha action, todas as notícias, que foi a action que a gente criou, todas as, todas as notícias, certo? então com isso, ctrl s para salvar, ctrl kd para identar, ctrl s, então com isso eu crio uma rota no asp, tá? não estou passando nenhum parâmetro para a minha URL, não estou esperando nenhum parâmetro para essa URL, certo? e estou dizendo que quando o cara digitar na URL notícias, ele vai para o meu controller home, para a minha action, todas as notícias, bastante simples isso daqui, tá? ctrl f5, muito bem, vamos fechar isso aqui, fechar isso aqui, olha lá, como eu estou usando o HTML helper, olha lá embaixo a minha URL, ficou localhost 7260, barra notícias, como eu estou usando o meu HTML helper, ele já é inteligente o bastante para ir no meu route config, e verificar quais são as minhas rotas, tá? e gerar minha rota de acordo com as minhas configurações, como eu estou chamando lá, nesse link aqui, todas as notícias, o controller home na action mostra a categoria, e ele sabe que já existe, ou todas as notícias e não mostra categorias, né? como eu estou chamando aqui, o meu controller home na minha action, todas as notícias, ele já sabe que existe uma rota que aponta para isso daí, e ele vai usar essa rota que é notícias, então agora, ao invés de ficar na minha URL, barra home, barra todas as notícias, vai ficar simplesmente notícias, olha lá, que legal, e acabamos de criar, então, uma URL mais amigável, por quê? porque eu estou num site, barra notícias, e vou listar todas essas notícias, que tiver nesse site, beleza? Esse foi o nosso primeiro rota, vamos voltar lá, e definir mais algumas rotas, vamos definir aqui, uma segunda rota, routes, certo? e vamos criar a nossa rota, name, que é o nosso primeiro parâmetro, vamos chamar de categoria específica, beleza, url, que é como a gente vai montar a nossa URL, certo? a nossa URL vai ser o seguinte, notícias, a mesma da de cima, só que agora, o cara vai passar para mim, um parâmetro, qual parâmetro? o parâmetro que eu defini lá no meu controller, que eu vou usar, que foi um parâmetro chamado categoria, categoria, tem que ser o mesmo nome, para que ele possa identificar automaticamente, muito bem, então aqui, eu vou fazer o seguinte, default, você vai fazer o seguinte para mim, new, e eu vou dizer o seguinte, controller, é igual a home, vírgula, action, é igual, a, mostra, categoria, categoria, muito bem, ctrl s, ctrl kd, ctrl s, então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma URL agora, que aceita um parâmetro, e esse parâmetro é obrigatório, diferente do parâmetro que eu tenho na rota padrão, porque na rota padrão, eu tenho três parâmetros, o primeiro qual é o controller, o segundo qual é a action, e o terceiro o id, só que notem, que o parâmetro id, é uma URL parâmetro opcional, ou seja, o id pode ter, ou pode não ter, no meu caso, a categoria tem que ter, então se eu colocar notícias barra algum texto, esse algum texto, vai ser entendido como minha categoria, certo? Então ele vai mandar, esse parâmetro categoria, para o mostra categoria, o mostra categoria aqui, está esperando exatamente uma categoria, então eu estou mandando para ele, essa categoria, beleza? Então ele já vai filtrar, olha que legal que vai ficar isso aqui agora, ctrl f5, olha só, vamos fechar isso daqui, e vamos reparar a URL agora, da nossa categoria, olha como ficou, notícias barra política, notícias barra policial, notícias barra esportes, notícias barra humor, e se eu tiver novas categorias, ele já vai entender, por quê? porque quando eu acessar, ele vai acessar a minha URL notícias barra política, e como a gente tem uma rota que aponta para notícias, quando eu acessar a barra notícias, eu vou para todas as notícias, certo? Então quando você for mapear as suas rotas, tem que prestar atenção nisso, tá? Esportes, vou para esportes, e humor, eu vou para humor, beleza? E se por um acaso o usuário, que já vai tentar fazer exatamente isso daqui, olha o que vai acontecer, vai listar todas as notícias, lembre que tudo isso daqui, está no nosso controller home, isso que é legal, a gente tem um único controller, com várias actions, e essas actions, a gente está mapeando esse controle, essas actions, para rotas novas, e não para as rotas padrões, que o MVC estabeleceu para a gente, tá bom? Vamos voltar aqui, vamos definir mais uma rota aqui, então, routes.map.route, e vamos definir o seguinte, name, vamos chamar isso de mostra notícia, beleza? url, essa url já vai ser um pouco mais elaborada, por quê? Ele vai apontar para notícias, iguais às outras, todo mundo vai ficar dentro da notícias, beleza? Só que vai ter uma categoria, beleza? Depois dessa categoria, eu vou ter um título, e esse título, eu vou passar um tracinho, para separar o título, o texto, do nosso id, vai ter notícia id, beleza? Vírgula, e o default vai ser o seguinte, new controller, igual a home, certo? action, igual a mostra notícia, certo? contra o kd, e essa para salvar, olha só que legal, isso daqui, vai apontar para a minha url notícias, eu vou receber alguma categoria, dessa notícia que eu estou exibindo, essa notícia tem um título, que eu vou usar na url, e tem um id, isso daqui é legal, porque conta como CO, tá pessoal? Então, na hora de eu fazer o meu site, eu tenho que estar preocupado com o CO, que o CO é como o Google, o Bing, o Yahoo, esses sites de busca, vão identificar o meu site na web, enquanto quanto mais detalhes eu colocar, melhor para o meu CO, e no caso aqui, eu estou dando um detalhe, eu estou dando uma url amigável, e essa url amigável, conta bastante na hora do CO, tá? Então, eu estou esperando receber, de algum link, uma categoria, um título e uma notícia, se a gente for olhar o mostra notícia, ele tem exatamente esses parâmetros, notícia id, título e categoria, não estou utilizando a categoria, nenhum título aqui no filtro, mas eu estou utilizando para gerar uma url amigável, tá? Então, se eu voltar aqui, e nenhuma dessas, nenhuma dessas variáveis, tá? da minha url, é opcional, o cara é obrigado a passar, notem que as rotas, tem uma ordem, a primeira rota, que se encaixar uma url, ele para nessa rota, e não testa as outras, por isso que eu comecei da menor, e fui acrescentando mais coisas nela, tá vendo? Por quê? Se eu coloco essa daqui primeiro, ele pode encaixar uma dessas duas aqui dentro, e pensar que eu não passei esses outros dois, e dá erro, então, nessa ordem, e é em ordem que ele olha as urls, é a ordem que vai funcionar o nosso mapeamento, vamos testar tudo isso daqui, para ver como é que ficou, contra o F5, vamos fechar isso daqui, olha só que legal, olha a minha url, como ficou, olha lá, notícias, barra policial, barra tenente, coronel, Lucas, Faria, Santos, assume controle, traço, traço 6, que 6 é meu ID, beleza? Então, ele colocou um por 120, você vai ter que trocar espaços, por um sinal de tracinho, e por aí vai, mas isso aí, não é assunto dessa nossa videoaula agora, tá? É só como gerar, rotas novas, e não como arrumar as urls, a gente vai ver isso mais para frente também, só que notem que a vantagem aqui, é que ele já identifica, todas as minhas novas rotas, e já aplica, essas novas rotas, ao meu, olha só, se eu pegar aqui policial, policial, ele já vai listar para mim, todas as notícias policiais, se eu pegar só notícia, ele vai acessar as notícias, a rota antiga, continua funcionando, home, barra, mostra a categoria esportes, continua funcionando, sem problema, só que você não vai, o seu usuário não vai saber, que essa url existe, por quê? Porque todos os links, apontam, já de maneira correta, por causa do nosso HTML helper, por isso é legal, utilizar os HTML helper, aqui no caso, nós usamos o action link, para poder gerar, as nossas rotas, olha que legal, já gerou todas, as nossas rotas, legal? entenderam como funcionam as rotas, vamos voltar aqui, então pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, sobre as rotas, é bem simples, criar as nossas rotas, é claro que eu posso ter rotas, que recebe, que recebe, uma expressão regular, nessas rotas, para me validar, por exemplo, que o meu ID, aqui, vírgula, que o meu ID, deve receber, uma, o que que eu fiz aqui, arroba aqui, barra, d mais, que o meu ID, só vai poder receber números, tá? Com isso daqui, se eu tentar passar, para a variável ID, uma letra, não vai dar certo, claro que eu posso validar, isso daqui, posso validar, isso daqui, dentro do meu controller, também, checando essas variáveis, certo? Beleza? Era isso que eu tinha, para mostrar para vocês, não esquece, que eu posso passar, uma validação aqui, tá? A gente não vai entrar fundo nisso agora, mas era isso que a gente tinha, para ver das rotas, as rotas, tem que estar em ordem, tá? Então, se você estiver tentando inventar, alguma rota, testa ela nas ordens, sempre procure usar, das menores rotas, para as maiores, que provavelmente, assim, já vai dar certo, que ele vai sair testando, e as maiores, vão ser as últimas, então, ele não entra, porque às vezes, eu posso ter a categoria, nessas duas, quando eu passar aqui, ele vai entrar, porque ele achou a categoria, ele vai achar a categoria, mas não vai achar o título, a notícia, e vai me dar um erro, tá? Eu queria finalizar, essa videoaula, queria agradecer, ao pessoal, que tem se inscrito, no meu canal do YouTube, só essa semana, foram 14 novos inscritos, tá? Muito obrigado, pessoal, isso mostra, que vocês têm gostado, bastante, das videoaulas, que o pessoal, que tem assistido, tem divulgado, para os seus colegas, muito obrigado mesmo, espero, que vocês tenham gostado, dessa nossa, quarta videoaula, sobre aspo.net, MVC, e até a próxima, tá pessoal?